Olá, eu sou a Daniela Catanzaro, sou especialista técnica em estética da Botânica Mineral, e hoje eu vou mostrar para vocês como preparar o creme de Leorte. Para isso, nós vamos usar o Deslize, que é um creme neutro, ultra deslizante, próprio para massagens. E vamos utilizar também o Leorte, que é o nosso líquido enzimático ortomolecular. Assim, nós vamos potencializar massagens como modeladora ou drenagem linfática. Para preparar, basta adicionar a uma cubeta uma ponta de espátula do Deslize e 2 ml de Leorte. É só misturar com uma espátula e o creme de Leorte está pronto. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e fique atento para mais dicas. Botânica Mineral. A gente faz bem. E o bem. Botânica Mineral.